Meu amor de tantos anos E resolvem o que já temos passado Vencemos as corredeias, matamos contra a maré Fomos pro fundo do poço e voltamos, estamos de pé Ei amor, olha pra mim Pare de brigar comigo, pra nós dois tudo é ruim Ei amor, olha pra mim Pare de brigar comigo, não põe nosso amor no fim Você de cara virada Eu não acho isso bom Conversa sério comigo, que tudo tem solução Encoste aqui no meu ombro Jogue fora suas mágoas Pra que fazer meu amor Tem pensado em copo d'água Todo mundo tem seu erro Com certeza já errei Quem não errou nessa vida Só Jesus Cristo que eu sei Ei amor, olha pra mim Pare de brigar comigo, pra nós dois tudo é ruim Ei amor, olha pra mim Pare de brigar comigo, não põe nosso amor no fim Você de cara virada Eu não acho isso não põe nosso amor no fim Conversa sério comigo, que tudo tem solução Encoste aqui no meu ombro Encoste aqui no meu ombro Jogue fora suas mágoas Pra que fazer meu ombro Tem pensado em copo d'água Todo mundo tem seu erro Com certeza já errei Quem não errou nessa vida Só Jesus Cristo que eu sei Ei amor, olha pra mim Pare de brigar comigo, pra nós dois tudo é ruim Ei amor, olha pra mim Pare de brigar comigo, não põe nosso amor no fim